Ó, ó o passaneiro como vem pra puxada O cara chama Uber, rapaz Aí sim, hein O cara é zica, véi Tamo importante Tamo, tamo, ó, a puxada tá ficando importante, né não? Ó o rapaziada aí, ó Cê é louco, hein, cachorrê É isso aí, rapaziada Salve, salve, rapaziada Tamo aí, ó, puxadinha na praça Mais um domigão aí, ó Coleiro Bradoque, coleiro Mec Coleiro do parceiro Daniel aí Coleireiro Dois Filhotes Coleiro do Adriel tá aqui, ó Altas Horas, cachorrão do Brejo Ela não é, Adriel Salve, salve, Matheus aí, ó Ó o Kennedy, salve, Kennedy Kevinho Menino do Body Funk Aldrilzinho aí, ó Do cachorro do Mangue Altas Horas Salve, salve, seu nome mesmo Salve, José aí, ó, Daniel Salve pro César aí, ó Tamo junto, galera Pessoal aí, ó, puxando passarinhado Domingão Show de bola, coisa boa Entre os amigos aí Passarinho, nada melhor, né, galera Opa Você viu o Cantão de Adriel É, safado ele É, ô, seu tranqueiro Fala assim, aqui não tem uma solta aqui Senão eu tava doido O cara começa a gravar Ele já começa a... É Se tivesse... É, ele já sabe, ó Ele tá no tiro, marcadinho Aperta o botãozinho Turbo Aí o pichinho Estrela sempre estira, sabe? É as horas É, ô, começa a cantar um pouquinho mais alto e limpa, hein Pelo amor de Deus, hein Ô, Adriel, mas, ó O que eu queria era isso, hein, mano Chegamos no ponto, né Vou passarinho a ficar paradinho, cantando Concentrado Não tá mais naquela fibra louca que ele tem Lógico, ainda tem a fibra, mas não fica ali, ó Quando tá disputando, é disputando Hora de brigar, hora de brigar Né, menino? É Aprendei com o Adriel, mano O cara falou assim, ó Muda essa mexida aí que não tá dando certo É, né, Adriel? Melhor pegar a dica, né O cara tem a coleira aí que canta toda temporada Aí não ganhou nenhuma vez, mano Nenhuma parou É, então Então não tem como Recusar uma dica assim De grátis Era pra ter uma coleira solta aqui Mas a molecada já pegou tudo Era pra ter umas par, né Mas não aparece nenhum Muito mais, o que apareceu aqui hoje Foi o priquitinho verde, galera Rapaziada, eu vou cuidar o voto com vocês aí